Um sucesso que nasceu nos anos 80 e que perdura até os dias atuais. A banda Blitz foge do convencional e leva até o público um rock reverente e divertido. A nossa música nunca foi assim óbvia, panfletária ou didática, sabe? A gente sempre falou de coisas sérias, mas com humor. Queria agradar a minha namorada, os amigos da praia, e foi muito além do que a gente esperava. A combinação entre banda, cenário e ocasião contribuiu para que o show fosse sinônimo de sucesso. Antes de subir ao palco, Evandro Mesquita previu uma apresentação inesquecível. Cidade histórica com uma banda histórica vai ser um show para entrar para a história. As pessoas vão se surpreender, a gente toca coisas clássicas nossas, músicas novas, uns covers que a gente nunca tocou, de outras bandas que começaram por perto assim. Tiradentes, que já é conhecida pelo Festival de Cinema e Gastronomia, se transformou na cidade da cerveja artesanal em meados de outubro. Quatro meses de preparação resultaram em um evento que tende a crescer cada vez mais. A gente acredita que Tiradentes vire também a cidade da cerveja, mas não de uma cerveja qualquer, é da cerveja artesanal. Então esse é o nosso lema, que a Tiradentes não vira uma Oktoberfest, vira uma cidade que tem um festival de cerveja artesanal conhecida nacionalmente, até internacionalmente. A noite reuniu diferentes gerações vindas de vários lugares. Uma viagem no tempo para alguns e uma novidade para os mais jovens. O mais interessante é eu poder trazer a minha filha para outra geração e ela poder participar de uma coisa que eu participei na minha adolescência. Isso para mim é o máximo. Tem que aproveitar as oportunidades, os eventos culturais que a cidade promove. Então como nós somos daqui, a gente tem que prestigiar. Obrigada. 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 Obrigado.